A chuva de granizo que atingiu a cidade de Barão de Cotegipe, no Alto Uruguai Gaúcho, na tarde da última segunda-feira, dizimou lavouras de milho e soja em dezenas de propriedades. Essas imagens são da comunidade de linha Saracura e foram feitas por famílias que mostram o resto das lavouras. Como se não bastasse o prejuízo nas plantações de milho, que já alcançavam a formação de grãos e de soja, em fase de crescimento, a enxurrada provocou estragos nas estradas que já estão sendo recuperadas, de acordo com a prefeitura. Ainda nesta semana, o prefeito de Barão de Cotegipe disse que espera receber um relatório final de técnicos da Emater e da Defesa Civil. Com base nesses resultados e pareceres técnicos, deverá avaliar com a equipe de governo uma possível decretação de situação de emergência para o município gaúcho. Temos a Emater fazendo os laudos, temos já em contato com a Defesa Civil também, para ver se precisamos informar e criar uma situação de emergência, para auxiliar os nossos agricultores. Temos já tudo em andamento, os projetos aí. Tchau! Tchau! Tchau!